A CIDADE NO BRASIL Diário da Nina Meu querido diário, hoje eu fui na casa de um amigo da minha avó, o bonequeiro Sena. Ah, foi demais! O bonequeiro Sena me recebeu muito bem. Ele me falou sobre a coleção de bonecos. Eu, é claro, fiquei louquinha para conhecer todos. Como os bonecos são legais. São artistas que cantam, dançam e contam histórias. Tem reis, princesas, bruxas, dançarinas e muito mais. Tinha até a Chapeuzinho e o Lobo Mau. Todos os bonecos são de fio. Eu até dei uma puxadinha neles para ver como era. Mas eu não estava mexendo do jeito certo. Então, pedi para o bonequeiro mostrar como se faz. E ele me mostrou o show do palhaço dançarino. Muito demais! Adorei o boneco pirulito! E por hoje era só! Tchau, Diário! Tchau! Oi! Bom dia! Está no ar mais um Jornal Legal. A Notícia Surreal. Você sabe, arroba, do que está na hora? Claro que eu não sei, né? Ué? Porque o meu relógio derreteu. Ai, derreteu! Como no quadro de Dali. Daqui? Daqui? Não! Dali! Salvador Dali! O famoso pintor surrealista. Ah, o surrealismo! É! É aquele movimento artístico de pinturas e desenhos lá dos anos de 1920. É! É por isso, então, que o programa está todo maluco hoje. Eu não estou vendo nada de maluco nisso. O movimento surrealista acreditava que o artista deveria liberar a sua criatividade sem limites. E, por isso, poesias, filmes e pinturas surrealistas representam uma realidade fantástica, assim como um sonho. Este programa está ficando muito louco pro meu gosto. Acho melhor chamar o Tinta. Oi, arroba! Oi, Anete! Bom, como o Jornal Legal de hoje é sobre o surrealismo, eu vim até aqui ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul para fazer uma pesquisa e mostrar para vocês algumas obras dos principais pintores surrealistas. Os livros são muito bonitos! Comecei pelo trabalho de Salvador Dali. O nome deste quadro é A Persistência da Memória. E o relógio é igual ao do arroba. E este com máscara é o rosto de May West. Outro pintor surrealista é o Magritte, que fez esta chuva de homens. O nome do quadro é Golconda. Miró pintou o Carnaval de Arlequim. E a brasileira Tarsila do Amaral, o Abaporu. Gostaram? Então, é com vocês aí no estúdio. Tinta Repórter para o Jornal Legal. E hoje a gente pode fazer o que quiser com o jornal. A gente pode se transformar em dois apresentadores galinha. Dois apresentadores peixe. Oi! Ou então apresentar o programa de cabeça para baixo. Ai, Alerte, eu não estou gostando nada disso. Faz a gente voltar para o céu. Oh, aproveita, aproveita. Hoje a gente pode fazer qualquer coisa. Então era isso, não é? Esse foi mais uma edição do seu Jornal Legal. Ah, notícia surreal! Lá vem a turma. Ai, Maíra, está pronta para a gente ir no cinema? Ai, estou quase, Bet, estou quase. Ai, anda logo, curia. A gente já está super atrasada. Tá, eu já vou. Olha só, espera lá no meu quarto que eu vou falar com a mamãe e já volto, tá? Ai, tá. Ai, meu Deus, a gente vai perder um filme desse jeito. Hum? A mala das meninas. O que será que acontece se eu desse uma... Ai, uma espiadinha, né? É, não. A Maíra disse que só ela e a Tininha podem abrir a mala e eu não vou mexer. Quer dizer, eu... Ai, eu acho que só uma espiadinha... Ai, não tem problema, né? Ai, vamos ver então. Ué, era para ter começado o teatro. De certo tem que abrir numa velocidade média. Bete! Ai! Que susto, o curia quase me mata do coração, tá? Ô, Bete, não é para mexer na mala sem eu, a Tininha. Ai, eu sei, desculpa, é que eu fiquei... Eu fiquei curiosa. Mas, afinal, por que não se pode mexer sem vocês juntos, hein? Porque sem a gente a mala não funciona. Sério? Sério. Ai, me mostra. Ai, abre a mala. Ai, deixa eu ver. Agora não, a gente vai perder o filme. Ai, Maíra, abre a mala. Eu acho que a gente já perdeu o filme mesmo. Ai, a gente vai ao cinema outro dia. Hum, tá bom. Mas, olha, fica aí e deixa que eu abro, está bem? Tá, claro. Mala mágica. Mala mágica. Cesar. Hã? Sabia que o mundo é cheio de coisa? É! Tem coisa que não acaba mais. Ou será que acaba? Vem cá, vamos ver então, ó. Quem é? Sou eu, capital baldoso, Alfredo. Não tô em casa, bardoça. Oh. Quem é? Sou eu, capital baldoso, Alfredo. Já falei que não tô em casa, bardoça. O Alfredo tá dentro da mala. E a tataruga tá fora do casco. O Alfredo tá em cima da mala. E o bardoça, tempestade, o bardoça tá fora da casa. Tem coisas, Alfredo, que estão embaixo. Sim. Embaixo do pé tá o chinelo. Embaixo do chinelo tá o chão. Embaixo do chão. Tá... Salazar, tá aquele bichinho que faz assim, ó. A minhoca! Claro, a minhoca está embaixo do chão, claro. Mas tem coisas, Alfredo, que são muito grandes. Eu, por exemplo, sou o maior de todos os bares. O mais terrível! Neno, né, bardoça? Melos balboça! O tempestade aqui é muito maior que você. Uma montanha maior que você. Tudo é maior que você. Mas tem coisas, Alfredo, que são bem pequenininhas. O que tá querendo dizer com isso? Que você é pequenininho. Eu não sou pequeno. É um mundo que cresceu demais. Alfredo, você parece ser um dragão, mas é um cavalo marinho. Eu não sou um cavalo marinho. Eu sou um dragão que gosta de fogo feroz. Eu sou um dragão. Você é um cavalo marinho. Não sou, é. 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 Tô demais. Eu não falo mais contigo, eu tô demais. Mas você é um cavalo marinho. Não sou um cavalo marinho. Eu já falei, eu sou um dragão. Um dragão feroz. Alfredo! Desculpa, o Baldossa! Beija minha mão, Baldossa. Alfredo, em cada coisa diferente existe seu encanto. Que a gente vai descobrindo, brincando, cantando... Se sorrindo! Agora me diz, o que você faria se lhe faltasse somente um dia? Se o mundo inteiro fosse acabar? O que você faria? Sabe o que eu faria, tempestade? Eu subiria no alto cume da montanha. E saltaria no meu primeiro e último voo. Voaria como um verdadeiro dragão alado. Eu tô voando, tempestade! Eu tô voando, Baldossa! E vocês aí de casa? O que faria se lhe faltasse somente um dia? Se o mundo inteiro fosse acabar? O que cada um de vocês faria? Este é o verdadeiro segredo corsariano. É viver cada minuto como se fosse o último. Um abraço aqui, Salazar! Te amo! Galeria de Arte Lera! Tudo de bom! Oi, Saluca! Eu queria que... Shhh! 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 Oh! Oh! Desculpe! Eu não quis te assustar! Mas que bichinho é esse que tem aí dentro? Não é um animal, são frases! Quê? Ai, tu tá ficando lelê, Samuca! Como assim? Frases! Bom, é que eu reguei essas frases ontem à noite. E queria ver se já tinha brotado alguma história. Tá! Agora piorou de vez! Que papo mais louco é esse? O que que tá acontecendo contigo, criatura? Hã? Acertou? Tu acertou? Mas como é que tu acertou? Hahaha! Esse papo tá ficando confuso! Confuso demais! Acertei o que, Samuca? Samuca, volta pra Terra! Hahaha! Tu acertou o meu nome! Eu me chamo Criatura! E eu não posso voltar para a Terra, pois o meu planeta se chama Kaiqueria! Ai, gente do céu! O negócio tá sério mesmo! Olha aqui, ó! Tu me desculpa, Samuquinha, mas eu vou ter que chamar tua mãe! Deixa de ser bobo, Tuca! Mas, bobo? Bobo é tu que não fala coisa com coisa! Eu estou brincando! Brincando e imaginando todas as coisas divertidas e interessantes do livro que acabei de ler! Ah, que livro é esse, hein? Planeta Kaiqueria! Ele foi escrito por Hermes Bernardi Jr. Tomas, qual é a história? Depende! São várias! Mas estão todas dentro das caixas! Ih, lá vem tudo de novo! O Planeta Kaiqueria só tem um morador! E se chama Criatura! E o trabalho dele era assim, regar frases no jardim! Ele juntava todas elas e formava uma história! Depois guardava as histórias dentro de um montão de caixas! Mas por que ele fazia isso, hein? Porque não tinha memória! Então, prendia tudo em forma de história! Porém, um dia, enquanto ele dormia, algo surpreendente aconteceu! Conta! 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 Ué! Não era tu que me chamou de Lelé? Puxa, Mulca! Foi mal! Mas é que eu não estava entendendo, né? E agora? Entendeu? É! Ainda não! Não! E tu? Não terminaste de contar a história! Ah! Mas assim, ó! Me empresta o livro! Eu quero saber o que que vai rolar no Planeta Kaiqueria! Claro que sim, Tuca! Pode levar! Ler é tudo de bom mesmo! Mas faz assim, depois traz umas frases pra mim, tá bom? Combinado! Combinado! Agora mesmo eu vou plantar uma bem curiosa! Tchau, Samuca! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!